Por que não dar um beijo ou adiá-lo, se nós somos perecíveis? É preciso que, olhando o ser amado, cada qual pense, um de nós morrerá primeiro. Portanto, não há amor se, ao mesmo tempo, falta o sentimento da morte. Amaremos melhor se pensarmos na morte. Os que não se lembram da morte têm a alma mais árida do que três desertos.